TV Artilheiro É um pouco só Porque nós nos conhecemos Não jogamos nunca juntos Mas é a oportunidade Que o professor Liskadar Como eu disse lá na roda Ele deu a oportunidade Para nós Infelizmente não foi o resultado que nós queríamos Mas esse jogo serve de avaliações Então Acho que é normal isso No começo da temporada Fizemos um primeiro tempo muito bom No segundo tempo não conseguimos jogar Da forma que o professor nos ensina E agora Não é lamentar, é treinar Porque tem várias competições aí pela frente E quem o professor precisar Tem que estar pronto para jogar Então esse jogo serve para isso Deu também para você Trabalhar Trabalhar legal Claro, o Flávia chegou bem menos que o Ceará Mas teve uma chance ali O NRC não acabou chutando, você fez a defesa Também foi um jogo para você voltar e ganhar ritmo Com certeza É a oportunidade que eu precisava Sabia que ia algumas bolas Mas um bom tempo sem jogar Mas com a minha experiência Soube administrar ali Ajudar meus companheiros Fiz umas duas boas defesas Uma intervenção E é isso O professor sabe do meu potencial Sabe que Que eu fico no banco Ajudo Ele sabe disso Aliás, sou muito grato ao Lisca Por tudo Que ele fez Não só por mim Mas pelo nosso time E as oportunidades Que ele nos dá Eu tenho que agarrar Da melhor forma possível Eu mato um leão A cada dia no treino E quando tiver Jogos que ele vai precisar de mim Eu mostrei para ele Que eu estou pronto para ajudar Claro, nunca é legal perder Nunca Nunca é bom perder Mas você acha que atrapalha Atrapalha muito Sei lá Perder para um rival local Valendo a taça festiva Já que todo mundo tinha aquela expectativa Poxa, depois da vitória de 5x0 Diante do São Paulo Corrêa Será? Vai golear E tal, tal, tal Eu acho que Ninguém, como você disse Perder Eu não gosto de perder nem treino Eu acho que todos meus companheiros São assim também Mas eu acho que Temos que Que tirar isso de lição O campeonato cearense É desse jeito aí Se a gente Sair atrás Atrás do placar É complicado Porque eles Amarram o jogo mesmo Jogam fechadinho Então Acho que Ninguém gosta de perder Mas serve de aprendizado Tudo na vida é aprendizado Então Temos que ser conscientes Saber que A gente tem que melhorar Principalmente para Para ajudar Nas competições Que vão começar agora Show? Valeu rapaz Tamo junto Misturado TV Artilheiro TV Artilheiro Maravilhous E Video artilho É